Vamos lá ao cheiro das águas Que se quase deixeu Na terra a sua raiz Ou se o céu preocupou, ou se o céu morreu Ou saber que é o risco Ainda não me engano Diga tudo E tudo novamente irá Chegou mais alguém pra Jesus aqui, olha lá A água já está presente E vai começar a ganhar Vai ser caminho do Deus, meu mundo rio Que você irá passar A água que o céu morreu Vai estar o cheiro das águas Que Deus me abri na rede O meu segundo convite É pra você que não veio aqui na frente